Já mandamos o repórter Douglas Branquinho para o local e ele vai falar para a gente exatamente onde é esse ponto, onde ele está agora, onde esses fios estão caídos. Branquinho, boa noite para você. Boa noite, Silvie, boa noite para você que acompanha o Cidade Alerta. Este ponto, deste vídeo aí, que apareceu agora, é esse aqui, ó, Isaiu dos Santos vai mostrar para vocês. Estamos na rua T5, aqui no alto do setor Bueno, num ponto que fica bem em frente ao Parque Vaca Brava. Aqui, o fluxo de veículos agora é intenso, ao cair da tarde, fim do dia, muita gente passa por aqui, mas não é só no fim da tarde que o fluxo de veículos é grande por aqui, não. É o dia todo, é uma região de grande movimentação de pessoas. E olha só, aqui nesse poste aqui, Isaiu do vai virar para cá, ó, olha o emaranhado de fios, o ninho de mafagarfa de fios que virou aquilo ali. Olha só, tem fio saindo daquele poste ali de metal e se encontra com os outros fios em cima, está entre dois postes de concreto. E aí, aqui, ó, passando para o outro lado da rua, ali onde vocês estão vendo amarrado lá, o Isaiu do está mostrando, o pessoal daqui mesmo teve que amarrar, fazer uma espécie de marimba. Não sei o que você conhece, marimba Silvia, quando você amarra uma linha numa pedra assim e joga, para você poder fiscar. Eles fizeram uma espécie de marimba ali, jogou e amarrou o fio, porque os fios estavam tão baixos, tão no meio da rua, que um motociclista, como aquele que vem vindo ali agora de capacete branco, ó, qualquer pessoa que passasse por aqui, poderia se machucar, o fio poderia pegar no pescoço. E por aí vai, inclusive lá tem um poste que está torto, um desses de metal, justamente porque o fio que estava nele, um caminhão grande, passou e acabou arrastando e entortando o poste. Agora sim, lá do lado de cá também, e esse é um ponto aqui da capital onde está acontecendo isso. Eu já fiz várias e várias reportagens sobre isso, não é só aqui não, são vários locais da nossa capital, onde a quantidade de fios é absurda, e aí acaba acontecendo isso. Olha só, quem é que consegue decifrar esse código, esse quebra-cabeça aqui, dessa quantidade de fios? E aí o pessoal diz que não é de hoje também não, tem mais ou menos três meses que essa situação persiste, que essa situação perdura aqui neste ponto na rua T5, no setor Bueno, em frente ao Vaca Brava. E aí a gente sabe, né, o poste, ele é de responsabilidade da companhia energética. Hoje a companhia energética de Goiás é a Enel, né, ou Enel, como eu gosto de falar também. Só que eles liberam, né, para empresas de comunicação, de telefonia, de internet, credenciadas, para que elas coloquem ali os fios dela também, elas também utilizem os postes. O que que acontece? Tem empresa que não é credenciada, que é clandestina, que acaba vindo e fazendo a instalação também. E aí fica isso aí, ó, essa bagunça. Branquinho? Daqui a pouco eu vou ouvir o pessoal que mora aqui na região, vou ouvir o pessoal que mora na região e também quero saber da companhia energética, porque desse jeito aqui não pode ficar, Silvia. Inclusive, Branquinho, teve um motoqueiro que machucou o pescoço recentemente, foi por isso que essa denúncia chegou, foi uma juíza que gravou para a gente, que falou que não tem mais condição de perceber pessoas se machucando por conta da irresponsabilidade de terceiros. Branquinho, eu já volto contigo.